Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Qual é a tua avaliação, Herbio? Terminou agora o nosso painel. A avaliação deste quarto painel que ocorreu aqui em TAPES. Boa tarde. Foi muito positiva. Podemos considerar assim, dessa forma. Fruto de um trabalho de um ano e meio, quase dois anos, que nós, a nível de governo do estado, viemos tocando informações com a região de Emília-România, com esse cluster. E agora se concretizou com a vinda e com os contatos que nós tivemos aqui através dos painéis, através das visitas técnicas, das reuniões dirigidas, das visitas de campo também, a impressão que nós temos é que nós estamos no caminho certo. Nós costumamos dizer que nós sabemos plantar o arroz, produzir o arroz e beneficiar, ensacar e mandar para o mercado. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos buscar os subprodutos do arroz para agregar valor e agregar renda na nossa região. Mesma situação com o setor de granitos, que nós temos identificado por estudos já realizados pela CPRM, Companhia de Recursos Minerais, que é o Serviço Geológico do Brasil, em outra oportunidade, que identificaram que nós temos um potencial muito grande. No entanto, nós exportamos blocos sem valor agregado para várias partes. E nós temos condições de formar um polo beneficiador de materiais, de granito, e voltar para a construção civil. Então nós precisamos unir forças, precisamos unir todo o poder público, junto com as entidades que representam o setor produtivo, e buscar essas soluções. E essas soluções, às vezes, estão em novas tecnologias, inovação, como resultado desse encontro que a gente está tendo com a missão italiana. O Cluster da Itália tem várias empresas com tecnologias de ponta, que poderão ser bastante úteis para nós aqui da nossa região.